Música Olá! No próximo dia 24, Goiânia comemora 76 anos de fundação. Nossa cidade é a capital do estado graças ao doutor Pedro Ludovico Teixeira, que realizou a transferência de Vila Boa para cá. E nós, vilanovenses, podemos comemorar esse acontecimento de outra forma. Você sabe qual? Bom, já dizia o velho ditado, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Nesse caso, o nome dela é Gersina Borges Teixeira, a esposa de Pedro. E quem foi que disse que mulher não gosta de futebol? Ainda lá na década de 40, a moça já quebrava esse paradigma, e com muito estilo, porque ela era uma legítima vilanovense. Em meados de 1943, o Vila Nova estava prestes a ser fundado. O coronel Francisco Ferraz de Lima, até então idealizador do time, convidou aquela torcedora para ocupar um cargo muito especial. Gersina Borges Teixeira agora era presidente de honra do Vila Nova Futebol Clube. Pronto, assim foi fundado o nosso Tigrão. Voltando a falar de Goiânia e seus anos de vida, você se lembra como nós, vilanovenses, cantamos parabéns para a nossa cidade no ano passado? Estádio Serra Dourada, 24 de outubro de 2008. Vila Nova e Ponte Preta se enfrentaram pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As arquibancadas estavam lotadas, afinal, eram 33.135 pagantes e mais de 36.000 presentes. É mole? O Tigrão começou na frente, com o gol de Pedro Júnior. No segundo tempo, a ponte empatou. E para fazer o gol da vitória, lá estava Bruno Batata, esperando o cruzamento de Amaral. Vila Nova 2, Ponte Preta 1. E por falar em Bruno Batata, por onde será que ele anda? Depois que deixou o Colorado, o atacante foi jogar no Jota Malusselli, onde foi vice-artilheiro do Campeonato Paranaense deste ano, com 11 gols. Hoje, ele está disputando a Série A pelo Curitiba. Não perca o nosso próximo Mundo Colorado. Dentro de outras coisas, vamos relembrar o nosso atacante Pedro Júnior. Até lá!